Exclusivo, a DJ Gabi Cavalim, famosa DJ brasileira, conseguiu a tão esperada medida protetiva e atenção pra essa novidade que a Keira vai passar agora, a notícia acabou de chegar. O jogador Anthony, ele não pode se aproximar dela e ele está sendo procurado pra ser notificado. Ela acusa o Anthony, é um jogador do Manchester United, da seleção, de agressão. E o atleta está sendo procurado neste momento para ser notificado sobre essa decisão. Só que o jogador até agora não foi encontrado, Keira, é isso? Não foi encontrado e olha só, a DJ, a Gabi Cavalim, vai falar pela primeira vez. Nós temos imagens dela na delegacia. Ela lutou muito, gente, por isso. O jogador Anthony, que é astro aí do Manchester United e da seleção brasileira, ele está sendo procurado neste momento para ser notificado. Com essa medida protetiva, ele não pode se aproximar dela. Se ele se aproximar, ele pode ser preso. Ele pode ser preso, ele tem que manter uma distância estipulada pela justiça o tanto que ele pode se aproximar. Entendo. Ele pode ser preso. Ela acusa o jogador da seleção de agressão. Ela mostrou marcas no corpo da violência, provando aí a violência. E agora ela conseguiu essa medida protetiva, ela fala sobre isso. Vamos ver então, a DJ vai falar com a gente aqui, exclusivo, pro balanço geral. Logo depois de sair da delegacia e de conseguir esta medida protetiva. Olha o momento que ela está na delegacia ali, ó. Ela consegue a medida protetiva e fala com o balanço geral, o trabalho de Danilo Carvalho. Vamos ver. Eu preciso esperar ele ser notificado, mas de acordo com todas as provas apresentadas, com certeza você já sabe o resultado, se a medida protetiva foi aprovada ou não. E eu vou esperar ele ser notificado. Hoje ainda não tem a resposta ou você não pode confirmar? Eu não posso confirmar porque ele precisa ser notificado. Porque isso não é uma coisa que diz respeito só a mim, isso diz respeito à vida pessoal de outra pessoa também. Então eu não posso confirmar uma informação que diz respeito judicialmente a outra pessoa. Não precisa esperar o juiz notificar ele porque ele não está sendo encontrado para ser notificado. Conta aqui pro balanço geral, por favor, como que está essa situação? Então é muito desgaste resolver tudo isso? Você esperava que ia ter essa repercussão? Como eu disse, quando eu vim aqui fazer o balanço de balanço, eu pedi sigilo, mas nem sempre a gente é atendido nesse quesito, quando a gente era pessoas públicas. Então eu estou em paz, eu sei que o melhor vai ser feito pela justiça, confio na justiça e eu estou em paz com isso. Eu vou prosseguir. E hoje você prestou novo depoimento? Sim, adiciono informações novas e vou esperar agora mais uns próximos passos que a polícia tem que dar. Até porque ele precisa ser localizado para ser notificado e ele não está sendo localizado, não está sendo encontrado. Então eu espero que ele seja encontrado o mais rápido possível e possa ser notificado judicialmente. E eu percebi que o seu maior medo era em relação, justamente enquanto não tivesse a medida protetiva, o fato dele estar de volta de férias no Brasil, né? Você continua com esse medo, esse receio de circular no seu ciclo de amizade? Eu estou tranquila, eu estou em casa, eu quero se resolver da melhor forma e... Enfim, ele sabe o que ele faz, eu sei o que eu faço, cada um para um lado agora, a partir de hoje está tudo certo, eu vou... Prefiro não dizer nada sobre o que eu penso em relação a ele ou não. Ele sabe o que eu penso em relação a ele. Está aí, gente, a DJ falando. É a primeira vez que ela fala para a televisão, contando com detalhes ali, o que ela está vivendo, o que ela está sentindo, né? Ela disse que está esperando ele ser notificado. Agora, o jogador está de férias aqui, né? Está de férias aqui e ela, nessa passagem pela polícia, ela não apresentou só as lesões no corpo, que ela alega que foram cometidas ali numa agressão, ela mostrou também conversas telefônicas dela com ele, em que ele pede desculpas, ele tenta falar com ela, ela fala sobre as agressões, ele responde, então isso também está sendo utilizado como prova. Então, tem peso, tem peso o fato dele estar aqui. Ela mora em São Paulo, ele também é de São Paulo. E está passando férias aqui. Está passando férias aqui, ela falou, ele pode aparecer na minha casa, eu estou com medo, eu preciso de uma medida protetiva. Exatamente, até porque o caso veio à tona e ele pode querer tirar a satisfação ou qualquer coisa assim. Vamos lá, Keila Jiménez com a gente.